Vamos reagir a alguns momentos épicos de Rainbow Friends Caraca, o Blue quase pegou o cara fantasiado de baú Agora tamo aqui de Papai Noel E o Blue capturou uma menina na nossa frente e acabou com ela Vai comer mais uma outra pessoa por ali E olha só que olé, o cara tá fantasiado de ca... O Blue não pegou ele Ó, o Green acabou de capturar um cara na frente do personagem E agora corre, meu parceiro, que o Blue tá vindo Ó, passou aqui no fogo Meu Deus, o Orange, cara Tu é doido, deu tudo errado, mano